Última chamada para o voo 3155, com destino a Tampa. Eu, Paula e Beatriz estamos voando pela empresa aérea KLE. Para seguir até Tampa, onde chegaremos ao nosso destino final e ficaremos por lá durante um bom período de tempo. Nos aguentaremos e seremos felizes para sempre. Agora eu estou livre de voar, por uns tempos. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau, tchau 4, 3, 2, 1, 2!